C, Kraus, senhor, você, Eduardo, C, C, tá escutando? C, C, você também vai entrar. Então, nós temos aqui, você deixa eu contar, um, dois, três, dez também, né, Doutor? Três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Três, dezessete, dezoito, dezoito, quinilho. O Florento também, pode entrar, porque aí precisa entrar de sócio e nós formar o grupo. Aí nós já temos dezoito pessoas aqui que topam. Então, pra nós começar, C, C, vocês estão escutando tudo como é que é a coisa, C, C, porque eu vou fazer um pedido pra vocês. Não, vamos fazer esse compromisso e não deixa eu no meio da estrada, tá? Eu acho que aí tem umas pessoas que não é sócio, mas pode entrar de sócio. Eu vou dar licença aqui, mas isso que é o difícil. O senhor entrar e a turma não deixar o senhor no meio do caminho. Isso que é o difícil. Pode deixar. Pode deixar. Pode. É uma coisa que eu tenho que pensar muito pra dar. Então, nós estamos fazendo uma pergunta aqui entre amigos e companheiros. Então, está faltando um eixo de sócio, a gente pode ir atrás, que, pelaquela cooperativa de Mirandó, precisa de vinte pessoas pra começar. Você estava aqui, o senhor Manu, até uma opção dessas pessoas que estava aqui. É o mesmo que eu ia estar falando, né? É vinte pessoas. É o mesmo de vinte pessoas. Então, aí é a hora. Já com o mês que nós estamos em dezoito, eu vou pegar o nome de todo mundo. Se eu pegar pra mim, já peguei. Tá seguro, né? Então, aí a gente vai correr em Rio, ao invés de ser dezoito, vamos pegar trinta, quarenta, vamos ver se nós formamos uma cooperativa, porque é uma indústria que vem por fora. Uma responsabilidade muito grande, tanto pra mim, como pra vocês, todo mundo. Só que eu acho que a norma, na minha cabeça, a norma é séria e concreta, tá? Porque eu acho assim, vai cobrar aquilo que nós temos que prestar conta. E pra mim, eu gosto de ser honesto e prestar conta aquilo que eu peguei. Obrigado.